E eu tô de volta com a lista de melhores pokémons, só que dessa vez eu vou fazer diferente, um pouquinho diferente. Vou falar dos melhores shines de cada região e de cada tipo dessa região. Eu acho que vai ser bem fácil, eu acredito, eu já tenho umas preferências já, né? Mas vamos lá, sem enrolação, vamos pro shine normal de canto. Novamente, eu não vou falar dos tipos voadores, eu acredito que o shine normal de canto é o Eevee. Tem muitos shines verdes, eu não gosto de shines verdes, queria falar que o Kangaskhan é legal, mas o Eevee cinza, branco, sei lá, fica mais bonito. Agora aqui, eu já me traio, não gosto de shines verdes, mas a linha evolutiva do Ursaring fica bem bonitinha, verde. Gosto do Furret, shine também, mas Ursaring. Talvez um dos melhores shines pra mim é o Zanguzzi, tá? Adoro ele com essa coloração azul, David Bowie, inverso, muito fofo. Lupane, lupane rosa, linda. Aqui tem poucos shines legais, tá? O Anfezante é um shine bonito. Essa geração, eu categorizo como o início dos shines neons. Por exemplo, o Watchdog, ele parece ter uma fita LED neon aqui, sei lá, em volta dele. O Anfezante também parece ter um neon. Enfim, mas o Breviary é o mais bonito, eu acredito. Aqui, difícil, é o Little Léo, eu acho o mais fofinho. Tá, na sétima geração, a Lola, nenhum. Ó, mas aqui, por ser um shine neon, vai ser ele. O Two Cannon. Aqui, olha, tem dois shines que eu acho incríveis aqui. E dois que eu nunca joguei, nunca tive contato, tá? Que é o Zoroark e o Obstagum. Eu vou de Obstagum, porque ele parece um roqueiro glam. De Paldeia, o melhor shine. Eu queria gostar do shine do Cyclizar, por ser o meu preferido. Também queria gostar do Grafaiai, mas eu acho que ele fica apagado. A linha evolutiva do Lechonk fica muito linda, shine. Então, eu posso colocar qualquer um aqui que vai valer. Ah, eu acho que o melhor shine, sem dúvida, vai ser o Zanguzzi. É um dos meus preferidos mesmo, né? Aqui, adoro o shiny Charizard, lindo. Shiny Ninetales também, mas a shiny Rapidash com o fogo se assemelhando à fumaça, cara. Eu acho que fica perfeito e foi uma escolha maravilhosa. Mas eu acho que quem teve a ideia desse shiny aqui, tava muito bem no dia. Gosto muito do shiny Slugma, mas eu não tenho como não colocar o shiny Rohu. Que é, nossa, um dos shinies lendários mais bonitos que tem. Aqui, o shiny Camerupt, preto. Tem uma diferenciação muito grande da sua forma original. Apesar de não gostar dele, mas eu acho que sua forma shiny fica bem bonita e também por falta de opção. É o shiny Mind Mortar. O shiny Volcarona, não tem jeito. O shiny Chandelure é legal? Não acho, não gosto, tá? Não gosto mesmo. Queria gostar do shiny Victini, mas eu acho que esse branco aqui tira bastante personalidade dele. Então, ah, se tem o shiny Litwick, é legalzinho esse foguinho azul. Ah, mas o shiny Volcarona. Shiny de Fox. Tem a minha paleta de cores preferida. E vocês vão ver muitos pokémons que tem essa mesma paleta de cores aparecer por aqui. Porque, cara, é a minha paleta de cores preferida, tá? Um dos melhores shinies já criados também. Shiny Salazel. Roxo, branco, vermelho. É perfeito. É uma paleta de cores incrível. Aqui é fraco de shiny, hein? Fraco de shiny. Mas eu gosto do Growly, do Arcanine, tá? Eu vou colocar o Arcanine. Por ser mais diferente. Uma composição de cores bem diferente. Você... Eu não lembro de nenhum pokémon que tem essa... Essa paleta de cores aqui. Nem shiny, nem normal, tá? Se vocês lembrarem, deixa aí nos comentários. Porque assim, de cabeça, não vem... Não vem nada. Aqui são terríveis. Nossa, o Iron Moth é terrível, shiny. Eu sou obrigado ou a colocar o peixe de aquário lendário ou o Fuecoco. Gosto do Fuecoco porque eu gosto de shinies rosas, tá? Como vocês podem ver aqui, os shinies rosas eu acho que ficam bem legais. Olha, shinies Salazel. Gosto de bastante aqui. Tem as minhas cores preferidas, Volcarona. Mas shinies Salazel ganha. Vocês vão ver também que brancos, pokémons brancos, pra mim, são lindíssimos. E assim, eu prefiro shinies brancos do que pokémons de fato brancos, tá? Eu acho que dá um destaque maior. Eu gosto mais de shinies pretos do que as formas normais pretas. Aqui, Água Encanto tem bastante opção interessante pra mim, tá? Vaporeon, o Lapras, Gaira dos Tarmie, mas eu vou de Cloyster. Acho bem bonito esse azul do Cloyster. Aqui, Azumarill, eu acredito que seja o melhor shiny, sabe? A melhor mesmo que o Feraligator. Adoro Quagsire e Lantern e shiny. Adoro Politoad. Adoro, adoro. Mas ele tem um destaque muito legal. E ele, querendo ou não, eu não sei se vocês sabem, mas o Marill seria o Pika Blue. E eu acho que é uma referência esse shiny ao Pikachu. Muitos shinies que eu amo. Amo mesmo aqui. Milotic, Ludicolo, toda a evolução do Cileo. Relicante é lindíssimo o shiny. Kyogre, mas vai ser o Swampert. Ó, pra não falar nenhum, eu acho que eu fui injusto com o Floatzel e com o Boozel no meu vídeo interior. Eu gosto deles, tá? Assim, não caio de paixões, mas por ter sido injusto no vídeo anterior, eu vou colocar o Boozel. Aqui, o Simipur, eu acho que fica bem legal o shiny, apesar de não mudar muito, tá? Eu acho que fica bem bonito. A evolução do Osha Watch, a linha evolutiva do Osha Watch, pra mim, não se destaca. Eu vou colocar o Simipur, acredita? Aqui, eu acho que é uma questão meio que fora de concurso. Não tem como. É um dos shinies mais bonitos da franquia Pokémon. É o shiny Greninja. Eu acho que dificilmente alguém vai pensar diferente. E se pensar diferente, cara, eu não sei se tá sendo justo, tá? Mas eu acho que é o shiny Greninja. Eu gosto do shiny Stapos, todos eles, tá? Mas eu acho que o shiny Araquanid é melhor. Eu não sei, eu achei não preguiçoso. Não que seja preguiçoso a escolha de shiny dos Tapos, tá? Mas tem uma paleta, tem uma harmonia nas cores muito legais aqui. Eu não escolheria nenhum. Mas como tem a opção do Samurote de Jisui aqui, eu vou ficar com o Samurote de Jisui. Apesar de que o Dondonzo é bem bonito, mas o Tatsugiri, o shiny branco dele, que é da forma cor de rosa... Eu não lembro qual que é o nome daquela forma. Eu acho que fica mais bonito. Não gosto do shiny do Quax. E o melhor shiny, cara, eu coloco fácil o Greninja. Mas eu não vou colocar o Greninja. É difícil não colocar o Greninja, cara. Eu vou tá sendo muito babaca se eu não colocar. É Greninja. Aqui, olha, não gosto do shiny, tá? Do Bulbasauro. Não gosto de nenhum shiny aqui, exceto o shiny Tangela. Eu acho que ele fica lindíssimo verde. É um dos... ó, mais um shiny verde que aparece aqui e eu acho que fica lindo. Pro shiny ser verde, ele tem que conversar com o Pokémon, cara. E eu acho que o Tangela e o Ursaring, o shiny conversa bastante, tá? A forma verde. Nenhum deles eu gosto. Apesar de gostar bastante do shiny rosa, o shiny Celebi não me agrada. Então eu vou colocar o Janpluff. Aqui já é diferente. Os shines verdes de Hoenn, eles são lindíssimos. Essa coloração de verde aqui, eu acho maravilhosa pra essas formas shines, tá? Mas o shiny Cacturn se assemelha mais a um espantalho, sabe? Um espantalho já no outono. Nossa, eu acho que fica muito lindo. E essa coloração de um pouco mais avermelhada, marrom, não sei exatamente que cor é essa. Pra shines de planta, me agradam. Eu não gosto do Carnivine, então eu não vou colocar ele. Mas pra mim o melhor shiny de Jotô é o Abomasnow, tá? Queria falar que é a Roserade, mas não, é o Abomasnow. Aqui tá, gosto muito dessa geração, mas os shines não me agradam tanto, pelo menos do tipo planta. Eu vou acabar colocando Serperior, porque é um Pokémon que eu gosto bastante. Sem sombra de dúvida, gosto muito do Chestnut Shine, mas o Fantamp e Trivenant são lindíssimos, Shine. Mas esse é o Fantamp. Aqui é Deuciduai. É o mesmo critério que eu acho que eu uso pro Greninja. Deuciduai Shine fica muito legal, conversa com o seu design. Aqui praticamente nenhum, tá? Mas eu vou colocar o Deuciduai por ele relembrar as cores originais dele. Aqui dois shines maravilhosos na mesma linha evolutiva. Toadskull e Toadskrull. Qualquer um que eu colocar aqui, tá certíssimo. Mas eu vou colocar o Shine Toadskull. E o melhor aqui, queria colocar o Shine Fantamp ou o Shine Toadskull. Tá entre esses dois, mas eu vou colocar o Shine Fantamp. Tipo elétrico. São ruins, sabe? Até que eu acho bacaninha o Shine Hauichu, mas não muda muito. Eu vou ficar de Shine Electrode só por ter uma forma mais criativa aqui. Tá, eu acho que chegou a vez eu colocar o Lantern, tá? O Lantern é o Shine preferido de Jotô. Aqui, Hoenn, tem poucas opções elétricas, tá? Uma opção, uma região com tantos, tantos pokémons aquáticos e poucas opções pra enfrentar esses pokémons aquáticos. Não, se bem que tem bastante tipo planta, né? Mas eu acho que o Manetrick fica mais bonito na forma Shine. Aqui, Pachirizo, Shine. Não sei se eu gosto do Luxio, mas vou ficar de Pachirizo. Aqui é bem difícil, mas eu acho que o Electros... Talvez o Thundrous, mas eu acho que o Electros fica mais bonito. Aqui nenhum, cara. Nenhum. Eu vou de Calango porque o Calangão, ele se... ele fica mais... mais diferente, né? Mas não gosto da sua forma Shine, não gosto mesmo, cara. Não, então eu vou de Dedene. Eu vou de Dedene. Eu acho que fica mais fofo, apesar de também não gostar muito. Meu primeiro Shine de Pokémon GO. O... O Geodude de Alola aparece aqui, mas não... não caio de amores por ele. Eu acho que o Shine Vika Volt fica mais bonito. O Zeraora é bonito também? Não, mas eu acho que o... o... o Vika Volt fica mais... mais bonitão. Eu vou de Electrode de novo, tá? Infelizmente, mas eu vou de Electrode. Muitas pessoas não gostam. Eu amei o Shine Miradon. Eu acho ele... é... menos preguiçoso que o Shine Preto do Corridon, tá? Gosto do Shine Corridon, gosto. Mas eu acho que a ideia dele ficar todo metalizado, um aço inoxidável, fica lindíssimo. Eu acho que eu vou colocar ele como o melhor Shine do tipo elétrico, tá? Apesar de achar o Vika Volt bem legal e o Pachirizo também, mas eu acho que o Shine Miradon com o seu aço inoxidável fica bem mais bonito. Tipo gelos é difícil de encontrar ele, Shines, na região de Paldeia. Você passa despercebido por diversos deles. O Shine Articuno não muda nada, nem Shine de Gong. Gosto do Lapras e do Cloyster, mas eu vou ficar com o Cloyster assim como eu coloquei ele com o melhor tipo água. Meu primeiro Shine é o Pileswine, mas eu acho o Shine Sneasel mais lindo. Rosa. Detesto o Shine Glalie, gosto da linha... já falei, né? Da linha do Cileo, mas vou ficar com o Snorrent. O Shine Mamoswine. Como eu não coloquei o Pileswine, eu acho que o Shine Mamoswine fica bem mais bonito. Colocaria ele de novo, colocaria, mas não. Vai ser o Shine Mamoswine. Nenhum, porque eles não mudam nada. Eles ficam um pouquinho roxo, praticamente, né? Mas nenhum muda. É preguiçoso. Vai de Cabichu. Aurorus. Eu acho que é o melhor Shine daqui. Muda pouco? Muda pouco. Mas eu acho que é o melhor Shine daqui, o Aurorus. Aqui o Alolan Lighty Tales, por falta de opção também. Ice Clue. Olha, por falta de opção, eu vou colocar o... Ice Clue? É, acho que é Ice Clue o nome dele. Nossa, me deu branco. Ai, o Cetoddle. Que Pokémon bonitinho. Fofinho, cara. Fofinho. O Cetoddle. Shine. E ele cinza, fica demais. Aqui o melhor Shine de gelo, pra mim, é o Cloyster. Colocaria o Sneasel, mas é o Cloyster. Tipo lutador. O melhor Shine do tipo lutador, pra mim, é o Machamp. Ele é verde, tá vendo? Quando eu falo que conversa, pra mim, é legal. Porque ele me remete ao Hulk. Eu sei que o Hulk não tem quatro braços e tal, mas ele me remete à força, ao Hulk. Aí, eu acho que ele fica legal na forma Shine. Tanto o Hitchwell Top, quanto o Heracross, eu adoro. Mas o Heracross é, sem dúvida, também um dos melhores Shines de toda a franquia. Aqui, o Shine Blaziken é vergonhoso. Adoro o Shine Brilum, mas o Medchan Shine fica bem mais bonito. Shine Galade, adoro o Lucario, o Shine e o Toxicroak, mas o Shine Galade fica bem mais bonitão, bonitão. Mien Fu, aqui, eu acho ele o Shine mais bonitinho mesmo, sem sombra de dúvidas aqui, o Mien Fu. De novo aqui, ele quer entrar o Chesnot, mas não tem jeito. O Shine Raul Lucha é um dos mais bonitos mesmo. É de toda a franquia, tá? De toda a franquia. Nenhum deles, nenhum deles, mas eu acho que o Komou-Ou vai entrar. Talvez por falta de opção de novo, mas até que não fica feio o seu Shine, fica bem bonito. Eu acho que o Shine SirFat, um patinho dourado, segurando espalha e escudo, me agrada bastante. Acho que vai ser ele. Aqui, o Iron Valiant. Putz, nossa, esse Shine é muito lindo. É o Shine que eu tô usando pra capturar outros Shines na região de Paldeia. Ele é lindo. Olha, de novo, o aço inoxidável entra aqui, ou sei lá, aço escovado, sei lá, ele fica maravilhoso. Queria colocar o Iron Valiant? Queria, mas eu não posso deixar de colocar o Raul Lucha. Bom, apesar que eu... Não, vai o Iron Valiant. Iron Valiant. É lindíssimo o Shining Weezing, lindíssimo. Lindíssimo mesmo o Shining Weezing, mas o Shine Nidoking é mais bonito ainda. Ah, Crobat. Não tem como não deixar, não colocar o Crobat aqui. Será que o Ariados também tem, parece um neon? É o pré-neon? Nossa, ele parece aquelas colorações de roupa dos anos 80 mesmo. Aqui, o Shine Neon, dos mais bonitos que tem, é a Shine Seviper. Eu não sei se existe mesmo essa categoria de Shine Neon, tá? Eu que tô falando aqui, porque pra mim, lembra. Ah, Toxicroak, ele é bem bonitão, o Shine. Bem bonitão. Também comparado aos outros também, né? Shine Escolipid. Acho muito lindo o Shine Escolipid também. É, por falta de opção, o Dragog. Ah, aqui, de novo, um dos melhores Shines. Gosto muito do Naganaddle e sua pré-evolução aqui, mas o Salazel é muito lindo. É o Shine Slowbro de Galar, tá? É bem por falta de opção mesmo, apesar de eu achar ele bonitinho. É o Shine Wooper de Paldeia, é muito fofo, ele lembra um pouquinho, não fica igual, tá? Mas ele lembra um pouquinho a forma original dele. E aqui, eu não tenho como não colocar o Shine Salazel de novo, ele aparece duas vezes. Tipo Ground. Tipo Ground, quem vai aparecer de novo aqui, em sequência, vai ser o Nidoking. Perfeito. Azul. Ah, aqui, queria colocar o Paioswine? Queria colocar o Paioswine, mas não tem como. O Stilex dourado fica perfeito. Outro Pokémon dourado que eu acho que fica lindo, o Groundon. Fica maravilhoso. Eu quero muito ver ele na nova geração. O que ideia de textura eles vão dar pra essa coloração pra ele. Não sei nem se ele vai aparecer. O Shine Glyscore. Lindíssimo. Adorei jogar com ele. No competitivo, tá? Eu sou ruim no competitivo, mas eu jogava bastante com ele. Golurk. Ele também tem uns tons de neon aqui, que fica bem legal. Zygarde. Lindíssimo. Lindíssimo. Zygarde. Zygarde de novo. Fica muito lindo. Aqui nenhum, mas eu coloco o Yamask. Aqui também nenhum. Ah, não. Opa. Nenhum. Oxi. Tem o... O Toads Cool e Toads Cruel. Como eu coloquei já o Toads Cool, o Toads Cool, vou colocar o Toads Cruel. E aqui o melhor Shine pra mim vai ser o Nidoking. Tipo, voador, Shine, Aerodactyl ou o Charizard. Pra mim são os melhores Shines voadores aqui da região, tá? Vocês vão falar que o Shine Aerodactyl não muda muito? Realmente não muda muito, mas eu acho uma composição de cores bem bonita, com essa parte, essa membrana da asa azul bem forte. Nossa, fica lindíssimo. Aqui eu fico entre o Crobat e o Rohu, mas eu vou deixar o Crobat, tá? Apesar que o Gligar fica bem bonitinho também, mas é o Crobat. Aqui, olha, é também difícil não colocar esse Pokémon, porque ele fica... É um dos Shines mais perfeitos que tem, que é o... o... Raikwaza. Mas a Altaria, a Pomba de Algodão, fica bem bonita também. Colocaria o Motten aqui, tá? Por incrível que pareça, mas o Glyscore, ele ganha. É bem por falta de opção mesmo, bem por falta de opção. Graviary. Colocaria o Ivelto, colocaria a linha evolutiva do Noibet, colocaria o... Raulucha. Todos eles. Não gosto do Shine, dos Pardais aqui, tá? Mas o Raulucha. O Tokenon. O Shine Neon de novo, melhor voador. Ah, também nem tem outra. Bricório. Fica bonitinho? Fica, mas eu acho que o Tokenon fica mais bonito ainda. Shine Corviknight. De novo, o aço aqui aparecendo, o aço escovado, aparecendo, fica lindo. Praticamente ninguém gosta desse Shine, que é, pelo menos as pessoas que eu conversei, que é o Iron Jugglies, mas eu acho lindo, gosto demais dessa ideia de Shine de aço escovado. De novo, é o terceiro que aparece aqui e vai ficar aqui. Gosto de verdade dele. Mas não, aqui tem dois Shines que são uma das coisas mais perfeitas da geração, que é o Raulucha e o Raikwaza, e não tenho como não colocar o Raikwaza. Slowbro ou Starm? Fica entre esses dois pra mim. Detesto o Shine Mewtwo, tá? Mas aí de Slowbro, que é o último que eu peguei aqui, então, vai ser. O Shine e o Abufete, fica muito fofo, cor-de-rosa. Nossa, olha o tanto de Pokémon cor-de-rosa que tem na... Injultou, né? Shine Gardevoir ou Shine Metagross? Os meus Shines preferidos at all, sabe? Mas é o Shine Metagross, é o meu Shine preferido. Ah, Shine Galeid? Maravilhoso. Posso falar de novo que eu odeio o trio de lendários dos lagos de Sinnoh? Eu odeio eles. Shine Musharna? Não muda muito, mas eu acho que o... O Reniclos também fica legal, mas o Shine Musharna eu acho que fica mais bonito. Pode colocar um Mega? Pode, vai. Olha, cara, eu queria colocar o Dufox, paleta de cores preferidas, já repeti. Mjolstick também fica muito lindo, mas é, cara, que perfeição esse Shine, velho. Nossa, é muito lindo, muito lindo. A escolha ideia perfeita de Shine pra um lendário. Ela me lembra muito a Castlevania, não sei porquê, tá? Castlevania, Bloodstained, talvez aquela lua de sangue de Bloodstained, não sei se vocês jogaram, mas eu acho que é, talvez, seja o lendário mais lindo de toda a franquia, Pokémon em sua forma, Shine. é a Shine Lunala. É... Lua de sangue me remete muito a isso. É... Cara, que... que Shine incrível. É pensar no Shine. Pensar no Shine. É isso. A Shine brasileira da Copa, né? A Pony, a Rapidash de Galar... É... Por CBR. Nenhum deles, mas... Gosto da... da... do Avestruz, mas o Veluza é... Acredito que seja meu preferido. Gosto sim desse Shine verde. Pare o duro aqui, ó. Eu vou colocar o... Ó, eu não vou colocar o Metagross, ele é o meu Shine preferido, tá? E já fique bem claro aqui. É o meu Shine preferido. Mas eu vou colocar a... a Shine Lunala pela criatividade dos desenvolvedores de fazer esse Shine. Um Shine de verdade, sabe? Um Shine como deve ser. Tipo o Inseto Shine, não tem dúvidas, é o Venomost, ele azul, o Shine fica lindo. Eu nunca gostei desse Shine, desse Shine, tá? O Caesar. Nunca gostei dele. Mas... Em Paldeia, com as texturas e tudo mais, ele ficou tão lindo, tão lindo, que... pode ser um dos meus Shines preferidos, tá? Vai ser ele. Aqui nenhum, né? É fraquíssimo de Shine, mas eu acho que o Shine Armaldo fica mais bonito. Colocaria até a Shine Beautifly, mas o Shine Armaldo fica mais bonitão. Ah, Motting, finalmente ele entra aqui. Eu gosto bastante desse Shine, tá? Apesar de não gostar deles, enfim, mas eu acho o Shine Motting legal. Eu até prefiro o Shine Motting do que a Shine e a Mega, tá? Estranho, né? Colocaria a Shine Escolipede, Escavalier, Crustle, mais a Volcarona, até a Genesect, tá? Mas é a Volcarona. Qual é o seu Shine Vivillon preferido? O Pokébola Pattern. Vika Volt ou o Araquanid? Vou de Vika Volt. Até o Ribombi fica bonitinho o Shine, tá? Mas eu vou de Vika Volt. Nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Nenhum mesmo. Talvez o Cleaver. Ah, Low Kicks. Low Kicks, Shine, fica bem bonito. Nossa, peguei diversos dele Shine. Meu Deus, ele não para de aparecer Shine para mim. Espero que não apareça mais. Ah, é difícil, hein? Mas eu, por ser uma paixão recente, o Shine Scissor. Tipo pedra, tipo pedra Shine. Colocaria o High Horn? Colocaria, mas é o Aerodactyl. Shuckle Shine, por incrível que pareça. Não gosto do Larvitar, Pupitar, nem Tiranitar. Shuckle Shine. Agron Shine, lindíssimo, esse verde água aqui. Eu não sei se chama, se é o nome dessa cor. lindíssimo. Eu vou colocar o Probopass mesmo, tá? Porque eu não gosto de nenhum deles, mas eu vou ficar com o Probopass. Gigalit. Fácil sem pensar. Tyrant ou Tyrantrum? Um dos meus... Minha... Talvez minha linha evolutiva Shine preferida, sim, em relação a todos os pokémons, talvez, mas... É o Tyrant. Tyrant. Lick and Rock. Qualquer forma do Lick and Rock, pra mim, Shine é perfeito, tá? Qualquer forma dele. Então, vai entrar qualquer uma aqui. Vou colocar o... O Arcanine, por falta de opção mesmo. Cloth. Queria colocar o Iron Thorns, mas o Cloth fica mais bonitinho, azul. E aqui, o meu Shine preferido, difícil de... É... De não deixar o... Tyrant. Tá difícil, dificílimo. Ele é lindo, ele é perfeito. Até poderia pensar em colocar o... Deacon Rock. Mas o Tyrantrum fica mais bonito. Tyrant, desculpa. Aqui, nenhum deles. Não gosto de nenhum desses Shines aqui, acho horríveis. Mas eu vou colocar o Ghastly, porque no seu Sprite, é... das gerações mais antigas, ele fica mais... mais diferente. Por isso, mas eu não gosto. Mr. Aevas, falta de opção. Hum... Shuppet e Banet, os últimos Shines que eu peguei... Ah... Em Paldeia. Ah... Eu vou ficar com o Shuppet. Spiritomb. Ah... Talvez Miss Magios, mas Spiritomb eu acho que fica mais bonito. O... Também um dos Shines que eu acho mais lindos de toda a franquia Pokémon, por causa da sua paleta de cores, é... O Cofagrigus. Lindíssimo. Fantamp ou Trivenante. Um desses dois aqui entraria, mas o Fantamp, ele entra. Ele é mais fofo. Lunala de novo, vai entrar aqui, não tem jeito, ele bate em todos esses. Hum... Shines mais lindos mesmo, tá? Hum... O Shines Orwark é de Hissui. Lindíssimo. Minha paleta aqui, já falei. Nossa, que difícil, né? Mas eu acho que eu vou de... Fluttermane. Não é dos meus preferidos, mas falta de opção Fluttermane. Tá. Aqui o bicho pega, porque eu queria colocar Fantamp, Zoroark, Lunala e o Cofagrigus. Mas eu vou de Lunala. Fechou uma quadra lindíssima aqui, hein? De Lunalas. Tipo Dragão. Isso aqui é horrível, isso daqui é lixo, isso daqui é revoltante. E o Dragonair é lindíssimo, o Shines, tá? Lindíssimo. É falta de opção também, mas eu gosto desse Shines, apesar de não ter opção. O Kingdra. Aqui também é falta de opção, mas eu gosto dos Latios e Latias, adoro eles. Mas vai ser o... Highquaza. Hum... Gosto do Giratina? Gosto. De Alga e Palkia também? Acho que de Alga. De Alga, mais bonito. Aqui vai ser o Shine Haxoros mesmo. Sem pensar muito. De novo, Tyrantrum e Tyrant. Eu vou colocar o Tyrantrum só pra falar que eu gosto dos dois, tá? Só pra falar que eu gosto dos dois aqui. Porque não tem jeito. E eu acho que ele representa melhor o Dragão. Ah... Aqui praticamente nenhum, mas o Zygarde, na forma cachorro dele. Hum... Aqui também nenhum. Cara, eu não consigo ter amor. Eu preciso muito jogar Galar, porque eu não tenho amor por nenhum desses Shines, tá? Mas eu vou colocar o... O Regidrago só por causa das suas cores, tá? Aqui, de novo, quem vai entrar vai ser o Shine Miraydon. Aço escovado. De novo. É um aço! Ele fica lindo! Como vocês não botam nele? Fica lindo! Tá. Eu vou colocar o Tyrantrum porque é um dos meus Pokémon que sou preferidos mesmo. Preferidos até que o Highquaza. e eu vou colocar ele. Mudando a câmera de lugar pra poder falar do restante, né? O Shine Dark preferido pra mim... Ah, nem tem, né? É verdade. Nem tem, nem canta. Então... Qualquer coisa. Não gosto do Shine... Assim, não é que eu não gosto, tá? Eu gosto desse Shine aqui. Acho bonito. A Umbra e... Com o... O Umbreon remete a Umbra e Penumbra e com esses Shines azuis... Com esses listras azuis. Mas o... O Sneasel ganha, tá? É rosa? Caramba, é muito Shine rosa que tem aqui. Gosta! Eu queria muito gostar do Abysol Shine, tá? Queria gostar demais desse Abysol Shine. Mas a Mightyena é até melhor que ela. Mas o Cacturne espantalhão de outono fica mais bonito. Um dos Pokémons que eu mais gosto de Sinnoh é a Undercry. Amo esse Pokémon. Achei muito legal o design dele. Gosto mais do Shine B-Sharp do que do Shine Zoroark, tá? Gosto mais. Então vai ser o Shine B-Sharp. É cruel essa escolha. Mas eu vou... Eu queria colocar o Greninja um dos Shines mais lindos mesmo. Mas eu vou colocar o Iveltal. Porque ele não apareceu nenhuma vez aqui. É um dos Shines que eu mais gosto. Aqui não tem jeito. Não tem jeito. Eu sou obrigado a colocar o Ash Greninja. é por obrigação. Obrigação. Imp-Dimp ou Obstagum. Eu fico entre esses dois, tá? Mas eu vou ficar de Imp-Dimp. Porque eu acho que eu já... Não, coloquei Obstagum? Ah, coloquei. Coloquei, coloquei Obstagum. De novo, ele vai aparecer aqui. O Iron Juggles. Gosto dele de verdade, Shine, tá? O melhor Shine. Eu vou colocar o Iveltal Shine. Vou colocar ele. Tipo metálico vai ser o Magneton porque não tem opção. Eu sempre achei o Stilix o meu preferido. Mas com a nova textura o Scissor ganhou demais um espaço no meu coração. Não preciso falar nada, né? Metagross. Eu vou colocar o Dialga, tá? Vou colocar o Dialga. Gosto bem mais do que o Lucario. Ah, é... Escavalier. Escavalier, não. Escadril. Escavalier é esse. Escadril. Escadril é até melhor que o B-Sharp. Eu gosto muito dessa coloração dele. Vou ser obrigado a colocar. Obrigado. Sou obrigado a colocar o Mega Metagross. Sou o Galéo. Gosto dele Shine, tá? Não é dos meus preferidos. Mas aqui também entra por falta de opção. Mas ele fica bem bonito. Galar não me ajuda, né? Vou colocar o Corviknight mesmo. Apesar que eu gostar bastante dele. Ah, Earthworm. Fica bem bonito. Shine. Eu tô louco atrás dele. Eu não acho nunca esse Shine. Não vem... Não vem nunca ele pra mim. É... Metagross. Tá. Vai... Vai entrar aqui Metagross. Ah, não tem jeito. É o Shine Wigglytuff. Apesar de tudo, eu adoro Wigglytuff, tá? Adoro. Não gosto muito do seu Shine, apesar de eu só mudar praticamente a cor do olho dele. Mas eu ainda acho que a sua cor fica bem bonita. Snubble. Eu acho um Pokémon tão fofo, gente. Tão fofo. Eu queria tanto que ele tivesse um destaque... Voltasse a ter um destaque maior. Porque quem é mais velho lembra? Quando lançou a segunda geração, Snubble tinha um destaque muito grande por ter aparecido nos filmes e tudo mais. Eu queria que ele voltasse a ter esse destaque. Shine Gardevoir. Não tem jeito. Shine Mime Jr. por falta de opção. Winscott também por falta de opção. Aqui. Gosto das Flourges, do Shine Flourges, tá? Então, mas... Putz, o Shine Sylveon é um dos meus Shines preferidos. Eu amo o Sylveon, cara. E eu amo sua forma Shine. Eu preciso falar dele um dia nos meus vídeos, tá? Todos os Tapos são lindíssimos, tá? Todos os Tapos. Mas eu sei como muita gente vai escolher os Tapos e vai deixar o Ribombi de fora. Eu acho que o Ribombi merece ter um destaquezinho como Shine. Imp, Imp de novo. Ele entra aqui, tá? É um dos meus preferidos mesmo. Iron Valiant, sem sombra de dúvida. Queria que a Tinka Tuff, Tinka Tom e Tinka Tink tivessem uns Shines mais bonitos. Mas Iron Valiant. Putz, cara, que complicado, gente. São Shines que eu amo aqui. São Shines que eu amo. Gardevoir, Silvion, Imp de Imp, vou colocar Iron Valiant. Obrigado por colocar Iron Valiant. Melhor Shine Starter. Não tem jeito, cara. Você pode gostar do Venossaur, você pode gostar do Blastoise, você pode gostar do War Turtle, como é o meu Pokémon preferido, mas o Shine e Charizard ele é lindíssimo, tá? Quem nega isso é clubista. Aqui também é bem falta de opção, tá? Mas eu gosto, apesar de tudo, do Shine Feraligator. Óbvio. O Shine Swampert. Ai, pô, não gosto dele, tá? Não gosto muito desse Pokémon, não gosto do Impolion, mas eu acho que o seu Shine Impolion fica mais bonito. O Shine, o Serperior, tá? Pra mim, bem melhor do que o Embore e o Samurote, bem melhor mesmo. Olha, só porque eu não coloquei ele ainda, tá? Já coloquei os dois, já coloquei Dufox e eu gosto desse Shine, tá? Eu gosto bastante desse Shine, mas é só porque eu não coloquei ele ainda. Eu entendo que os dois são bem melhores, mas é por eu gostar. Deus se doai, sem sombra de dúvida. Peraí, sem sombra de dúvida mesmo? É, Deus se doai, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, com dúvidas, né? É, de novo, Deus se doai aqui. Se bem que o Samurote de Hissui, Deus se doai. Aqui é o Fuecoco, tá? Queria colocar algum daqui do Quaxley, mas não dá, é Fuecoco. É, gente, assim, é injusto quem fala o contrário, tá? Porque ele realmente é um dos Shines mais bonitos dos jogos, que é o Charizard. É injusto. Não é meu starter preferido, mas é injusto quem nega a sua forma Shiny. Pô, o Shiny Mewtwo merecia, o Shiny Mega Mewtwo merecia um Shiny mais bonito, né, gente? Vamos falar a verdade? Ele merecia. aquele, igual do, como chama aquele, não é Shadow Mewtwo, eu acho que o nome dele, mas ele fica preto e laranja, nossa, eu acho que fica lindo, lindíssimo. Mas é o Mega Mewtwo, o Mega Mewtwo, o Mega Charizard Y. Aqui, cara, difícil, eu quero muito ver o Mega, eu tenho muita esperança que isso vá acontecer, tá? O Mega Caesar. Cara, dificílimo não, é, Mega, Mega Metagross e Mega, Gardevoir, difícil. Um dos meus Shinys preferidos, mas vai ser o Mega Metagross, mais agressivo. Aqui, Mega Galeid, gosto da Lupane, é, gosto do, do, Garchomp, mas o Gardevoir ganha, Gardevoir não, Galeid, que nenhum deles, nada, nada me agrada aqui, mas o Aldino vai ficar, só pra não deixar em branco. Vou ter que colocar de novo ele, tá? De novo, Mega Metagross, eu acho que talvez seja o Pokémon que mais apareceu aqui, difícil, Mega Maruak, vai, Mega Maruak não, Shiny Maruak, de Alola. Nossa senhora, quanta opção! Mas eu vou colocar o, Zig Zagun, ou, não, não vou colocar Zig Zagun não, aqui ó, opa, o Zoroark, de Hisui, Toad Skull, vou colocar o Toad Skull, Toad Skull, Toad Skull, Toad Skull, não sei, difícil, tá, Mega, é, é definitivamente o Pokémon que mais apareceu aqui, o Mega Metagross. Lenda favorita, nenhuma delas, não gosto de nenhum deles, tá, mas eu vou colocar o Shiny Mew, nossa, o, o, o Shiny Mew, esse fica feio, né, parece uma galinha depenada, nossa, feíssimo. Ah, Ruhu, Raikwaza, não tem jeito, Dialga, o Darkrai, Darkrai, Pew, Pew, Thundrus, Ai meu Deus do céu, que difícil, Iveltal, Lunala, sem sombra de dúvida, sem pensar mesmo, é Ela, Lunala, nenhum, tá, Zacian ou Zamazenta, Ciano ou Magenta, Ciano, minha, entre Ciano e Magenta, Ciano é minha cor preferida, ah, Aço Escovado, aqui com certeza, e o lendário preferido, Ai Quaza, se bem que Ruhu, cara, acho que Ruhu, Ruhu é meu preferido, meu favorito de canto, meu Shiny preferido de canto, Rappi Dash ou, Nidoking, Nidoking, Ruhu, 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 Zanguzi, Zanguzi, é Zanguzi, não, tem Metagross, esqueci do Metagross, Zanguzi, Metagross, Gardevoir, Raikwaza, dificílimo pra Shiny, essa geração, né, foi a Shiny, foi a geração que, teve cores de verdade, então acho que eles, tiveram um esmero melhor, na escolha dos Shinies, Lupani, Espiritumbi, Galade, tem Darkrai também, mas o Galade, Kofagrigus, Shiny, ó, não vou colocar os Megas aqui, vou colocar o Tyrantrum, o Tyrant, vou colocar o Tyrant, Shiny, Lunala, de novo, caramba, Lunala também, é outro que apareceu pra caramba, Obstagum, ou Zoroark, Obstagum, não, Zoroark, vou ficar com o Iron Valiant, e o meu Shiny preferido de todos, obviamente, vai ser o Shiny Metagross, e aí pessoal, eu vou parar por aqui, porque eu acho que fica redundante, eu coloco, fazer a parte de baixo lá, escolhi minha Shiny Evolution preferida, ela já apareceu aqui, que é o Sylveon, então eu acho que fica meio redundante, tá, então, é isso, eu vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo, tá, e o principal de tudo, se inscreva no canal, isso é muito importante, pra gente, cara, pra eu manter o crescimento do canal, e trazer cada vez mais conteúdos, pra vocês, tá bom, muito obrigado, e até a próxima. e aí, e aí, e aí,